O vereador Issan Fari Jr. está reivindicando que a Secretaria Municipal de Saúde adote novas medidas no combate à dengue. Três Lagoas registrou mais de 900 casos notificados de dengue neste ano. No período de inverno, os casos apresentam redução. Porém, por Três Lagoas ser considerado uma cidade endêmica, a preocupação com a doença ocorre o ano inteiro. Na semana passada, a Secretaria Municipal de Saúde se reuniu com os vereadores e um dos assuntos abordados foi a situação da dengue no município. Diante desta situação, o vereador Issan Fari Jr. cobrou outras medidas no combate à doença. Todo mundo sempre quando fala em dengue, fala em limpeza de terreno, em você fazer as campanhas para as limpezas da cidade, para jogar entulho nas ruas que a prefeitura passa recolhendo. Tudo isso é muito válido e importante. Só que existem também outras ações, e eu procurei exemplificar, que em 2007 elas ocorreram, quando a Votorantim veio para cá. Que são você colocar as iscas para fazer um mapeamento, para você atuar pontualmente em cada situação, o que fazer. Cada região você tem uma metodologia um pouquinho diferente na nossa cidade para se fazer isso daí. Então, isso precisa ser resgatado. Também aproveitei o aumento ontem para dizer a ela, eu fiz uma sugestão, que nós temos uma condição do UPA, porque você já tem o UPA superlotado por uma condição de infecção de via aérea superior, que é essa época do inverno, que a gente na classe médica chama de IVAS, mas são as gripes, os resfriados e dores de garganta. A ela que pudesse, pensasse junto com o prefeito, em dividir o UPA, em talvez criar uma outra unidade. Você não precisa aumentar um número de profissionais. Basta pegar os profissionais que existem, a despesa vai ser a mesma, e você dividir em outro UPA. Por quê? Você já tem tudo isso acontecendo. Aí você coloca que agora você vai colocar mais os pediatras atendendo dentro do UPA. Você vai cada vez mais hiperlotando a mesma unidade de saúde. E isso traz problema para a população. Então, se você descentralizar isso, ah, não, vou ter um UPA 2, como a gente teve no período do Covid, ela escolher uma outra unidade que é viável. Por quê? Num caso de um surto de dengue, você tem uma outra unidade para fazer diversas internações temporárias para que você amenize o sofrimento das pessoas. Então, tudo isso foi colocado, e a preocupação porque a nossa é uma região endêmica e voltou a ter, infelizmente, diversos casos de dengue. Em anos anteriores, a prefeitura tinha uma parceria com empresas para a instalação de armadilhas, os Moskitrap, instrumento de controle dos índices de infestação do vetor da dengue. O vereador cobrou, inclusive, a retomada dessas parcerias. O coordenador do setor de endemias, Alcides Ferreira, falou como está essas armadilhas. A Moskitrap era uma armadilha para pegar o adulto, ela foi encerrada, a parceria, já em 2020, nós paramos com a parceria. Mas o nosso serviço de entomologia, ele trabalha com a larva e trampa, que é uma armadilha para pegar a larva, e a ovo e trampa, que é para coletar os ovos. Então, a gente tem feito trabalho em vários pontos da cidade, inclusive nos bueiros, a gente coloca a ovo e trampa e a gente tem pego muitos ovos de Aedes aegypti nesses locais. Então, a gente também já tem feito isso e a gente pretende ir ampliando esse trabalho das ovo e trampa, principalmente.